Morrendo de calor, chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor Anilcnoz na buceta, oh imô 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 im奘 imô 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 E a buceta E a bucado sai do meu colá, mano É a agir, se escure. QUÊ? Fica, porque? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 O que você sabe? Transcrição e Legendas Pedro Negri